Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra você e seja muito bem-vindo, se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, se inscreve aqui no canal, viu? Porque aí você agora não vai cair mais de paraquedas, você vai cair querendo, porque vai vir, porque recebeu notificação, viu? Hoje eu vou fazer o passo a passo desse cabelinho com a ProList da MyFuse, por quê, gente? Porque eu vi mensagem de vocês dizendo assim, Glorinha, eu sei que a progressiva da MyFuse é só pra cabelo difícil, não é, tá? É pra todo tipo de cabelo, então eu vim fazer um retoque de raiz em um cabelo super fininho, fininho, cabelo fininho, simples, só pra vocês verem que dá pra usar em todo tipo de cabelo. Gente, eu não tenho progressiva exclusiva pra um tipo de cabelo não, tá? Eu tenho progressiva que eu posso fazer em todo tipo de cabelo. O motivo que faz com que eu tenha várias progressivas é porque eu sou, eu tenho aqui no meu salão o título de especialista em alisamento. Eu, minha especialidade em realizamento, eu estudei pra trabalhar sendo especialista em alisamento, tá? O meu forte aqui no meu salão é o meu diferencial, é o meu principal, é minha principal função aqui no salão, é alisar, tá? Não tenho muita intimidade com cachos, eu não sei muito trabalhar com cachos, sei fazer mechas, sei fazer luzes, sei trabalhar com algumas coisas de clorimetria, mas minha especialidade é alisamento, tá? Então, eu tenho que ter várias marcas de progressiva pra ter opções pra oferecer pra minha cliente, tá bom? Elas escolhem a marca que quer, do jeito que quer, com o cheiro que quiser, com o ativo que quiser, elas é que escolhem, eu só não trabalho com formal, tá bom? Então, eu não escolho uma progressiva por ela alisar mais ou ela alisar menos, ou porque ela é boa em crespo, porque ela é boa em cacheado, ou porque ela é em grosso, ou em fino. Não, eu uso progressiva que dá pra usar em todos os tipos de cabelo, tá bom? E então, foi o que eu fiz nesse cabelinho aí, hoje, só pra mostrar pra vocês que você pode fazer. Geralmente, eu nem gosto de filmar cabelo que é pouquinho, que é fininho, que é fácil de alisar. Eu gosto de filmar cabelo difícil, que é pra vocês aprenderem, que é cabelo fácil, né, vocês conseguem alisar. Eu venho trazendo mais coisas difíceis, né, pra vocês aprenderem a trabalhar com todo tipo de cabelo. Aí, nesse cabelo aí, ele é um cabelo super fino. Gente, e essa menina? Ai, fiquei super orgulhosa em atender ela. Ela estudou comigo, ela estudou comigo, ela fez o curso comigo, na mesma época que eu fiz o curso, né, na mesma época que eu estudei, ela estudou comigo. Porém, ela não ficou, né, ela não, ela não ficou, ela não investiu na área, né, alguma coisa assim do tipo. E eu investi, né, eu continuei, segui na área e ela parou, ela concluiu, ela se formou, porém, ela não colocou o salão e não começou a trabalhar. Mas nesse dia foi muito bom a gente ter se reencontrado. Vocês acreditam que ela agendou comigo e eu conversei, agendei ela e não sabia que ela era a menina que estudou comigo. Quando ela chegou pessoalmente, foi que ela disse, mulher, tu não lembra mais de mim. Ai, gente, eu tenho fotos com ela de quando a gente estudou juntos, mas eu realmente não lembrei quando eu vi ela de primeiro momento, assim, depois que a gente conversou foi que eu lembrei. Ou seja, gente, pra vocês verem, né, a gente estudou juntas e ela não colocou salão, ou seja, às vezes a pessoa pode, você pode estar do lado da pessoa. Como eu falei pra vocês, eu posso estar do lado de vocês, ensinar vocês, pegar na mão de vocês e fazer a mesma coisinha, mas isso não significa que você vai trabalhar igual a mim. Por isso que eu falo pra vocês que não fiquem preocupados com concorrência, porque você é único, o seu trabalho é único. Porque o que você pode promover a sua cliente é único, então não tem como você ficar. Ah, mas eu tenho um monte de salão aqui no meu bairro, um monte de gente trabalhando, fazendo a mesma coisa. Não, isso não importa, o seu trabalho é único, é seu e o seu diferencial ninguém vai ter, entendeu? É você e pronto. E aí, sim, voltando porque eu falei que eu ia falar desse cabelo por conta dele ser fino, né? Ele é uma fibra bem fininha, quando a gente dava junto o cabelo dela era super cacheado, eu não sabia que ela tinha alisado. Ela mora em outro lugar aqui, assim, eu não sei explicar, gente, mas é uns 50 quilômetros que ela mora daqui. Eu não sei se é outro bairro, se é um povoado, ou é uma cidade, eu não sei dizer o que é que o Salitre é. Eu acho que é um povoado, ou é distrito de Juazeiro, daqui onde eu moro. E aí, ela veio de lá pra fazer o cabelo aqui comigo. O passo a passo que eu fiz é simples, eu lavei o cabelo com um shampoo anti-resíduo, né? Que é o passo 1 da Progressiva, vocês sabem que ela não é passo único. E aí, depois que eu lavei, eu sequei 100% esse cabelo, bem direitinho. E depois que eu seco, eu venho aplicando o produto, como vocês viram no início, né? E como eu estou só retocando a raiz, eu venho caprichando na raiz e só espalhando ali pra comprimento e pontas. Feito isso, eu vou voltar pro lavatório e enxaguar esse produto. Eu faço um enxago e de 80% aí, acredito que nesse cabelo eu tirei todinho o produto. Depois que eu enxaguei bem, aí eu venho fazendo a chapinha, pranchando mecha por mecha, do jeitinho que vocês estão vendo. É simples. Aí sim, Glorinha, qual a diferença? Você vai pranchar menos, tá, gente? Se nenhum cabelo grosso você prancha muito, nenhum cabelo fino você prancha menos. E nesse caso aí, como é um retoque de raiz, eu só capricho na raiz. Quando é pra descer pra comprimento e pontas, eu pego uma mecha mais grossa. Mas o cabelo fino, ele é muito fácil de errar, então vocês têm que tomar cuidado com isso. O cabelo grosso, né, ele tem mais resistência. E a resistência faz com que você consiga, né, dar esse tempo, dar umas pranchadas maiores, deixar de mais tempo o produto. O cabelo fino é muito fácil de errar, então você tem que tomar bastante cuidado. Aí eu venho pegando agora mecha por mecha e caprichando bem na raiz, como eu já disse a vocês. E não desço muito essa prancha pras pontas pra não afinar o fio do cabelo, tá, gente? Não, não esqueçam disso. Depois que eu pranchar todo o cabelo, eu dispenso a cliente, ela vai pra casa. Até porque, gente, eu não pude molhar esse cabelo aí. Ela mora no interior, como eu falei, e daqui do meu salão ela tem outros compromissos. Ela foi pro centro, então eu não pude molhar o cabelo dela porque ela tá com pressa. Mas vocês já sabem o resultado, né? Quem não conhece ainda, olha, dá uma olhadinha na playlist aqui da My Fills, que tem todos os resultados que eu tenho com essa progressiva. Muito bom, ela é muito boa. E é isso aí, eu vou pranchar todo o cabelo. Se você tiver alguma dúvida ainda sobre alisamentos ou qualquer coisa, pode me perguntar aqui nos comentários. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like nesse vídeo, dúvidas nos comentários. O link do produto tá aqui na descrição do vídeo, junto com o link do meu curso online. Se você não sabe, eu sou uma tchê. E é isso aí, gente. Muito obrigada por me assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo, que é amanhã. Até amanhã! Um beijo e até amanhã!